Através desse, venho a comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por internet de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse, venho a comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por internet de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Uma semana é pouco demais para ter me trocado